Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Jesus continue cuidando e protegendo a todos nós. Pessoal, a nossa aulinha de hoje não é dessa toalhinha, tá? Mas eu me inspirei nela. Eu não gravei ela, mas tô trazendo aqui ela pra vocês verem, que dá pra vocês fazerem também em forma de toalha, de suplá, centro de mesa, né? O que vocês acharem melhor. Bota uma planta aqui no meio. Ai, que lindo que vai ficar, gente. Já tô até imaginando. Eu que gosto de planta e de flores, super combinou. Olha só, gente. Então, através dessa toalhinha, pessoal, eu fiz essa peça aqui que eu vou agora mostrar pra você. Olha aqui, gente. É um cobre alimento, cobre bolo. Não sei como é que é o nome aí na cidade de vocês. Mas eu fiz através dessa toalhinha. Eu tive a ideia de fazer esse cobre alimento aqui. Gente, eu gostei muito do resultado. Eu espero que vocês também gostem, tá? Se vocês, cada aula que vocês fizeram através aqui do nosso canal, mande pra mim lá no Instagram, que é Lulu e Seus Crochês. Me segue lá também, pessoal. Olha só, gente. Então, eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem. É um trabalho que não é difícil de fazer. É fácil. Eu usei também aqui esse verde, ó. Eu não acrescentei na hora lá na lista de materiais, mas vocês não podem esquecer que tem um verde bem aqui, tá bom? Ó, pra dar um simulado de como se fosse umas folhinhas. Olha só, gente. Que graça que ficou. Eu espero muito que gostem, que vocês venham tá fazendo e venham tá vendendo aí, tá? Na cidade de vocês. Tem muita gente que gosta de usar esse cobre bolo ou cobre alimento aí, tá bom, pessoal? Então, nossa aulinha de hoje é essa. E bora lá pra nossa lista de materiais. Pessoal, pra nossa videoaula de hoje, nós vamos tá utilizando esses materiais aqui, ó. Todos da Teixo Piratininga. A linha Laís, de prolipropileno. E quem não conhece como prolipropileno, conhece também como linha de seda. Então, é da grossa, tá, pessoal? Vou tá usando esse verde e água aqui, ó. Esse aqui, tá? O branco, o amarelo, tá? Eu vou usar esse cobre bolo aqui, ó. Tá vendo? Não sei se aí na região de vocês, vocês vão achar, mas creio que sim. Ó, ele não é, esse aqui não foi caro. Eu não achei caro, gente. Foi R$7,00 ele, tá? Aí, você pode fazer e vender aí por um bom preço na cidade de vocês, tá? Então, eu vou tá usando esse aqui. Eu vou usar essa pecinha aqui que eu comprei também pra colocar ali, pra gente poder segurar, né? Pra levantar. Achei melhor, sabe? Esse aqui é aquele negócio que a gente usa em cômoda, né? Não importa de cômoda. Um isqueiro, agulha de R$1,75 e a tesoura pros nossos arremates. Então, esse é o nosso material que nós vamos tá usando hoje pra fazer a nossa aulinha. Eu fiz aqui, pessoal, a minha laçadinha inicial aqui. Eu vou fazer uma corrente, ó, duas, três, quatro correntinhas. Se você quiser fazer, fazer cinco. Se você quiser fazer também a laçadinha mágica, tudo bem, tá? Porque depois a gente vai fazer, ó, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Aqui eu vou fazer três correntes pra dar a altura de um ponto alto, certo? E vou fazer mais duas correntes. Então, aqui ficamos com cinco correntinhas. Eu venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Ó. Vou fazer três, duas correntes, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui novamente. Então, a gente vai fazer oito pontos altos separados de duas correntes, ó. Prendeu aqui. De duas correntinhas, ó. Duas. Venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até completar oito pontos altos, ok? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês, tá? Oito pontos altos a gente vai fazer aqui. Aqui, pessoal, fiz aqui uma quantidade. Gente, eu não sei como é que vai tá hoje o vídeo. Não sei se vai tá um pouco escuro, porque aqui nós estamos com tempo de chuva. Não tá aquele sol, né? Então, aqui eu venho na terceira correntinha, na correntinha aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ficando aqui com os oito pontos, ó. Separado de duas correntinhas. Porque depois a gente vai botar o parafusinho aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente fez com as correntinhas. Mas se você quiser também pode fazer com a laçada mágica e não apertar. Deixar um espacinho pra depois entrar o parafuso aqui nesse espacinho. Ó. Você também pode utilizar ela, esse trabalho aqui, como uma toalhinha, viu? A gente vai fazer, usar pra fazer o cobre-bolo, mas você também pode usar como uma toalhinha. Agora, a gente vem aqui pra dentro. Eu vou fazer um ponto baixo e duas correntes pra dar altura de um ponto alto. Eu venho aqui dentro e vou fazer meus pontos altos ficar aqui com quatro pontos, tá? Temos três contando com as duas correntes. Agora, temos quatro pontos altos, ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. Venho pro próximo argolinha e trabalho quatro pontos altos, ó. Dois, três e quatro. Faço duas correntes, duas correntes antes de separação. Venho aqui e faço quatro pontos altos. Assim, você vai fazer até chegar aqui. Vou fazer o meu e volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Ao final da carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira, na segunda corrente que a gente fez só com duas, correto? Aqui. Aqui eu já subo três correntes pra dar altura de um ponto alto. Já que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer três correntinhas. Eu venho aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo, o meu terceiro ponto alto, contando com as correntinhas. Meu quarto ponto alto. Agora, eu coloco um aumento no último ponto. Ó. Vou fazer duas correntes novamente. E venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro ponto alto. No quarto ponto, eu vou fazer dois pontos altos. No último, tá? No último ponto, eu faço o aumento. Vou fazer duas correntes. E vou dar continuação até chegar lá onde eu comecei, o final ali da carreira, tá? Então, sempre fazendo aqui um ponto alto junto, né? Dois pontos altos juntos no último ponto, ó. Ó, eu faço duas correntes e dou continuação. E assim, eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Até já. Bom, pessoal. Cheguei aqui ao final. Venho aqui na terceira correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo, tá? Ó, ponto baixíssimo. Aqui, eu já subo três correntes novamente, ó. Ficando assim, tá vendo? Subo três correntes novamente, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. O aumento agora vai ser no primeiro ponto, tá? Cada carreira, a gente vai fazendo assim, ó. Então, venho aqui e faço um ponto alto. Ó. Dois. E aqui, eu faço um ponto alto, tá vendo? Ó, deixa eu contar aqui. Então, com as correntinhas aqui, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? A gente tinha quatro, agora a gente tem seis. Vou continuar fazendo as duas correntinhas. Venho aqui, agora eu faço. No primeiro ponto, eu boto dois pontos altos juntos. E um ponto alto em cima de cada ponto, tá? Então, cada carreira que a gente for fazendo, a gente vai fazendo um, é aqui, nesse aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Na outra carreira, a gente vai fazer já os dois no último ponto. Então, assim, a gente vai intercalando, sabe? Uma carreira no primeiro ponto, outra carreira no último. Uma carreira no primeiro ponto, a outra carreira no último ponto, tá? Então, como a gente tá fazendo esse trabalho aqui juntos, eu não fiz peça piloto. Então, a gente vai, eu vou ver quantas carreiras eu vou precisar pra ficar a altura do nosso trabalho, pra gente começar a fazer as nossas diminuições. Então, quando eu fizer a quantidade, eu vou... Aí, vocês vão saber quantas carreiras eu vou trabalhar pra vocês poderem saber, porque vocês vão precisar medir aí no cobre-bolo, cobre-alimento de vocês, porque vai depender do tamanho que é, tá? E aí, vocês vão fazendo e vão medindo, mas eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Duas correntes. Vou continuar fazendo duas correntes. A gente vai aumentar as correntes na hora que a gente vê que já estiver, que já está repuxando aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazer uma quantidade de carreiras aqui, ó. E vou fazendo essa repetição, até chegar ali, no final. Ó. Duas correntes, tá? Então, eu vou fazer uma quantidade de carreiras aqui, antes de eu começar as diminuições. Eu vou fazer e eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Como eu já falei, a gente vai estar fazendo esse trabalho aqui juntos. Não tem peça piloto, não tem como eu falar agora pra vocês quantas carreiras eu vou precisar, antes de eu começar a fazer as diminuições. Eu vou fazer uma quantidade de carreira, vou medir e ver se já dá pra eu começar a fazer as diminuições. Tá? Mas eu vou explicar isso pra vocês também, com certeza, no começo do vídeo, pra não haver dúvida. Ok? Então, eu vou fazer as minhas quantidades de carreira aqui. E aí, quando eu voltar, eu já vou ter mais ou menos um tamanho, já sempre, como eu já expliquei. Vocês vão fazendo aqui. Nessa carreira, agora, a gente fez o aumento no primeiro, na outra, no último. E cada carreira, vocês vão botando um no começo, outro no último, e assim por diante, tá? Então, cada carreira vai ter um aumento. Ou no começo, ou no final. Ou no começo, ou no final. Até você alcançar o tamanho desejado. As correntinhas aqui, a gente vai aumentando conforme a gente vai vendo que é necessário, tá? Ó. Aqui, eu tô fazendo com duas, né? E aí, eu vou ver, conforme eu for vendo que tem necessidade de aumentando as correntinhas, eu aumento. E aí, eu venho aqui e falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, quantas correntinhas também eu precisei. Pra ficar tudo certinho, pra vocês não ter dúvida quando vocês forem assistir aqui a aula, tá bom? Então, eu vou fazer minha quantidade de carreiras e volto com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui com vocês. Eu trabalhei 16 carreiras. Como eu já falei pra vocês, nós estamos fazendo junto. Não fiz peça piloto, correta? Então, vamos trabalhar aqui junto. Eu fiz 16 carreiras. Eu fiz 4 carreiras com 2 correntes, tá? Depois, eu fiz 3 carreiras com 3 correntes. Fiz 7 carreiras com 4 correntes, tá? Essa daqui, eu já fiz com 5 correntes, ó. Essa daqui, eu fiz com 5 correntinhas. Foi a última aqui que eu fiz. Agora, a gente vai passar, pessoal, a diminuir. Tá? A gente vai diminuindo os pontos agora, porque a gente vai começar a montar aqui o formato do desenho que a gente quer. Então, eu vou começar a diminuir. As correntinhas vai depender do seu ponto e pra que você tá fazendo. Pro que a gente tá fazendo, as correntinhas é apenas pra ele não ficar muito fechado. Porque, pro que a gente tá fazendo, vou mostrar aqui pra vocês. Ele vai ficar emborcadinho assim, ó. Ó. Então, pra o nosso trabalho, não precisa a gente encher de correntes, porque a gente precisa que ele fica virado, né? Então, ele virando vai ficar melhor. Ele precisa ficar virado. Já, pra toalhinha, ele precisa ficar retinho. Então, vai depender do que, pra que vocês estão aí fazendo, tá bom? Então, pro nosso, a gente não precisa ficar enchendo de muita corrente. Apenas as correntes é pra ele abrir e não ficar completamente fechado, tá bom? Então, pro que você estiver fazendo, vai depender. Se for pra toalhinha, você aumenta as correntes. Se não, não precisa você ficar acrescentando tanta corrente. Agora, a gente fez aqui o ponto baixíssimo. Eu vou vir agora pra esse próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. E vou subir as correntinhas aqui, ó. E vou começar a trabalhar aqui um ponto alto em cima de ponto alto. Ó. Até chegar lá no final. Que agora a gente vai começar as diminuições. Ó. Então, nossa repetição agora vai ser essa, ó. Fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar ali ao final. Ó. Agora, a gente vai fazer assim. A gente vem aqui, vou fazer ponto alto. No último, a gente não vai fazer. Porque a gente vai ter uma diminuição de um lado, outra do outro. Tá? Ó. Então, você vai fazer ponto alto, até chegar no penúltimo. O último, você deixa sem fazer. Ó. Tô chegando aqui. Cheguei aqui no penúltimo, ó. E o último, eu não vou fazer. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Eu venho aqui, pulo o primeiro. E boto no segundo. E assim, eu vou fazendo, ó. Vou fazer só três correntes. Que é porque, como eu já falei, não é uma toalha. É um... É pra gente colocar ali em cima do cobre-bolo. Cobre-alimento que você estiver fazendo aí. Tá? A mesma coisa. Cobre-bolo, cobre-alimento. Tá bom? Então, assim, nós vamos estar fazendo agora. Nossas carreiras, ó. Sempre deixando de fazer o primeiro. E o último. E o último, ó. As correntinhas. Venho aqui, pulo o primeiro. Venho no segundo. E assim, eu vou fazer essa repetição. Vou finalizar o meu aqui. E já volto com vocês. Aqui, pessoal. O meu tá dando, tipo, uma emborcada. Porque eu quero que ele emborque. Certo? Então, ele vai, tipo, fechar aqui. É isso mesmo que eu tô querendo. O de vocês. Se você estiver fazendo a toalhinha, a toalha, vocês vão aumentando essas correntinhas. Você estica na mesa e vê, tá? A necessidade de quantas correntinhas vocês vão precisar colocar. O meu, eu não quero que ele fique retinho. O meu vai esticar. Eu vai encolher mesmo. Eu quero que ele fique virado, né? Que ele emborque. Acho que essa é a palavra. Então, eu fiz aqui os três pontos. Venho aqui na terceira corrente. Três correntinhas, né? Três pontos. Três correntinhas. E venho na terceira aqui e fecho com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo pro meu próximo ponto. E aqui eu já subo as três correntes. E começo fazendo os pontos altos. Sempre deixando o primeiro e o último sem trabalhar. Então, a gente vai fazer essa repetição até restar apenas dois pontos. Ó. Sempre essa repetição aqui. Então, os pontos aqui vão diminuir e os quadradinhos vão aumentar. E aí, você vai fazendo essa repetição até você ficar com apenas dois pontos altos aqui. Vou fazendo ponto alto. Ponto alto, né? Ó. Não vou ficar repetindo aqui pra vocês o tempo todo, porque é super simples. Se você tiver alguma dúvida, você volte o vídeo pra você tá entendendo, ó. Eu venho até o penúltimo ponto, faço aqui. Vou fazer novamente três correntes e venho aqui, ó. Desse lado, faço um ponto alto. Três correntes. Do outro lado, um ponto alto. Três correntes. E pulo o primeiro, venho no segundo e faço essa repetição aqui. Então, pra toalha, como eu já falei, você aumenta a quantidade de corrente. Vê a necessidade da corrente que você vai precisar colocar. Dependendo também do material que você está utilizando, tá? Da grossura aí da sua linha, do seu barbante que você tá utilizando. Então, essa vai ser a repetição. Até você restar aqui, nessa parte de ponto alto, apenas dois pontos altos. Ó. Ó. Você vai restar nessa parte aqui, apenas dois pontos altos. E aqui, os bloquinhos vão sempre aumentando, ó. A cada espacinho, você vai colocar o ponto alto e a quantidade de correntinha necessária. Ó. Aqui, um ponto alto, um ponto alto e o ponto alto e assim por diante, tá? Então, aqui, diminui e aqui, aumenta. Eu vou fazer o meu e volto com vocês, tá bom? Até já. Pessoal, finalizei aqui. Ó, deixa eu falar pra vocês. Eu finalizei aqui, eu disse que ia ficar com dois pontos, correto? Ficou com três. Como eu falei com vocês, nós estamos fazendo juntos esse trabalho. Eu fiz ele em forma de uma toalhinha, mas esse aqui que eu estou fazendo, estamos fazendo junto com vocês. Estou fazendo com vocês. Então, eu vi, finalizou aqui com três pontos altos. Eu fiz uma carreira só de ponto alto. Nas três correntinhas, eu coloquei apenas dois pontos altos, um ponto alto em cima de ponto alto. Comecei aqui o meu trabalho no verde. Eu vou falar pra vocês como que eu fiz, né? Eu prendi a minha linha e vim fazendo. Agora, eu vou finalizar aqui junto com vocês, ó. Eu venho aqui e faço ponto baixo. Um ponto baixo aqui no próximo. Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui e um ponto baixo em cima desse ponto alto, que aqui tem dois pontos altos aqui nas correntinhas. Faço três correntes, ó. E venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aqui eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu venho aqui nessas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ficando assim, formato de folhinhas, ó. Eu venho no próximo, eu faço um ponto baixo. Próximo, ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, a gente faz um espaço e o outro não, tá vendo? Faz um espaço, o não, um sim e um não. Eu vou fazer aqui. Três correntes. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Subo cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu fecho aqui aonde eu comecei, ó. E dou continuação a pontos baixos, ó. Fazendo ponto baixo. Ponto baixo. Aí, eu vou passar dessa aqui e venho pro próximo, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Aqui, eu já subo. Uma, duas, três. Três correntes. Eu venho aqui, ó. Nesses dois pontinhos aqui. Eu faço um ponto baixo. Subo cinco correntes. Duas, duas, três, quatro e cinco correntes. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Eu venho aqui agora, ó. No mesmo lugar e faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer até chegar ali ao final. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ó. Aqui, eu faço três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Ponto baixo pra fazer como se fosse um picôzinho. Aqui, eu faço com cinco. Fecho. Aqui, o ponto baixo. Subo três. Três correntes. Venho aqui. Fecho com ponto baixo. E assim, eu venho no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. E assim, eu vou até chegar ali aonde eu comecei pra eu finalizar. Ó. Vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Assim, eu fiz o trabalho no verde, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ficou esses trabalhado aqui como se fossem as folhinhas. Eu vou botar aqui em cima, ó. Boto aqui em cima. Ó. Depois, a gente vai prender aqui com aquele negocinho que a gente, que eu comprei pra prender aqui. Tá vendo? Vai ficar assim. Tá vendo? Tá vendo? E aí, você, eu venho e coloco aqui, ó. Esse aqui vai ser o trabalhado como se fosse a folhinha. Que agora a gente vai tá trabalhando, pessoal, as flores. Tá bom? Ó. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse aqui é o formato como se fossem as folhinhas. Bom, pessoal, fiz aqui as folhinhas, né? E as flores. Agora, eu vim e deixei uma pra fazer com vocês. Tá bom? Ó. Fiz aqui todas as folhas. Fiz aqui todas as flores. E vim e deixei uma aqui pra fazer com vocês. Agora, a gente vai usar a nossa linha branca. Tá? Dei aqui a minha laçadinha inicial. Eu tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês, ó. Então, a gente vem aqui. A gente tem esse ponto aqui onde nós começamos. Correto? Então, eu vou começar nesse ponto, tá? Eu vou tirar aqui a minha marcação. Eu deixei marcado pra poder explicar aqui. Ó. Eu vou tirar a minha marcação e vou começar a fazer na minha flor aqui, ó. Então, aqui a gente tem onde a gente vai começar a fazer, correto? Aí tem um, dois, três. Aqui é o quarto ponto, a quarta carreira, ó. Onde a gente vai tá fazendo aqui a flor, tá? Então, eu deixei tudo marcadinho aqui pra não ter erro, ó. Venho aqui, já dei minha laçadinha aqui. Vou prender a minha linha. Ó. E aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Ó. Vou fazer aqui primeiro as três correntes. Ó. Três correntinhas. Laçada na agulha, eu venho aqui e vou fazer meu primeiro ponto alto. Contando com as correntinhas, temos dois pontos altos. Ó. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Vou subir três correntes. E vou virar aqui o nosso, nossa florzinha aqui, ó. Vou virar aqui, pra gente vir fazendo aqui, ó. Voltando. No primeiro aqui, eu vou fazer, ó. Meu primeiro ponto. Ó. Meu segundo. Com as três correntinhas, já temos três. Ó. Quatro. Agora, eu venho bem aqui em cima das correntes e faço dois pontos altos. Um, dois, cinco. E seis. Tá? Então, aqui a gente fez esses pontos altos normal. Temos duas carreiras, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui pra parte da frente. Eu fiz com quatro, porque a gente vai fazer essa carreira aqui com ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu tiro duas correntes, eu tiro duas e tiro duas. Laçada na agulha por duas vezes, eu venho no próximo e faço outro ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes, no próximo, mais um ponto alto duplo. Laçada na agulha por duas vezes, mais um ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes e faço mais um ponto alto duplo. Na qual a gente vai tirando duas, de duas em duas laçadas. Laçada na agulha duas vezes, venho na correntinha e faço dois pontos altos duplo. Pra gente ficar aqui com oito pontos, só. Tá vendo? Então, a gente fica aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, só. Agora, a gente vai agora novamente aqui, tá vendo? Aonde eu marquei, ó. Tá vendo? Aqui na mesma direção, ó. Pra que é aqui que a gente vai fazer os nossos pontos altos. Então, por isso, eu marquei aqui, ó. Eu marquei aqui, tem esse ponto aqui, tá vendo? Ó. Aqui foi onde eu fiz o primeiro. Aí, tem esse ponto aqui bem no meio, ó. Depois, tem esse vazio aqui. E tem esse ponto no meio. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, eu vou virar aqui, ó. Dá uma laçada aqui, dá a laçada aqui na agulha, que é como, ó. Você vai dar a laçada, porque você vai trabalhar o ponto alto, ó. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó. Nesse ponto aqui. Bem aqui, quer ver? Pera aí. Ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tem, esse aqui é outro, já é pra onde a gente vai prender a nossa flor. Então, eu venho aqui, ó. Ó, bem aqui onde tem esse marcador, eu vou fazer aqui, ó. O meu... Três... Eu vou fazer três pontos altos aqui, ó. Dois... E três. Ó, vou fazer três correntes. Três correntes. E venho aqui, ó. Nesse lado aqui agora, ó. Tá vendo? Ó. E vou fazer também, ó. Um... Dois... E três. Três pontos altos. Agora, a gente vai vir aqui novamente pra frente, porque a gente vai prender aqui. Esse aqui, a gente já... Ah, tá vendo aqui, pessoal? Bom, pessoal, tirei os marcadores, que é pra gente não virar uma confusão só. Então, agora que eu fiz os últimos pontos altos, ó. Eu venho aqui, tá vendo? Ó. Na quarta correntinha que a gente fez, que a gente fez com quatro correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, tentando não apertar muito, né? Ó. Mais um ponto baixíssimo. Vim aqui, fiz um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente fez com um, dois, três, no quarto, até o quarto ponto, ó. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou virar aqui a flor. Que a gente vai voltar fazendo pontos altos, só. Então, a gente já tem dois pontos altos, contando com as três correntes. Três pontos altos. Vamos fazer o último, que é o quarto ponto alto, aqui em cima do ponto alto aqui, ó. Um pouquinho, ó. Dei uma, ó. Por isso que a gente não pode apertar muito. Então, aqui eu já tenho quatro pontos. Eu venho nesse espaço, vou fazer um ponto alto. Ó. E agora eu venho em cima dos pontos, que eu já tenho aqui cinco pontos. Seis pontos. Venho em cima do primeiro ponto alto, que são três, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto, ó. Ó. Aqui são três pontos. A gente bota três pontos altos. Venho aqui, agora naquelas três correntinhas, eu vou fazer, ó. Três pontos altos nas três correntinhas, ó. E eu vou voltando aqui, fazendo ponto alto, ó. Aqui nos três pontos, aqui nesses pontos altos, eu vou fazer ponto alto, ó. Ó. Ponto alto. Vou rodando a flor aqui, são três pontos altos. Ó. Vou voltando aqui, fazendo ponto alto, ó. Ó. Aqui tem três pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Ó. Aqui são quatro pontos altos, na verdade, gente. Desculpa, ó. Então, a gente vai fazer ponto alto até chegar, até ficar aqui com, ó. Até o último, ó. Aqui é o último ponto alto. Ó. Aqui. Então, aqui tá, ó. Ficando assim. Gente, eu já tenho a aula dessa flor aqui, aí, no canal. Só que eu resolvi fazer aqui pra vocês, porque o trabalho é outro, né? Então, eu tinha que mostrar aqui pra vocês aonde que eu ia prender, tá? Pra não confundir a mente de vocês. Mas, eu já tenho essa flor aí no canal, no pano de prato. Qualquer dúvida, vocês vão lá assistir a aula do pano de prato. Do barrado de pano de prato, que vocês vão conseguir direitinho. Aqui, eu vou fazer, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntes. Laçada na agulha, eu venho aqui no primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Meu segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Meu quarto ponto alto. Ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Então, eu fiz aqui. Quatro correntinhas. Eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com quatro pontos. Faço quatro correntes novamente e dou continuação aqui, ó. Ponto alto aqui no primeiro. Outro ponto alto aqui. Mais um. E o último aqui, que é o quarto. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. E dou continuação aqui, ó. Ó. Venho aqui, faço um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Sobrou um ali. Vou fazer uma, duas, três. Escapou aqui. Quatro correntes. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Ficando aqui com, ó. Um, dois, três, quatro. Temos cinco espaços, tá vendo? Vou fazer um, dois, três correntes. Correto? Agora, você vai virar aqui, ó. De frente pra você. Por isso que eu botei aqui o... Esse marcador. Porque, tá vendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. É nesse aqui, tá vendo? Ó. Nesse aqui, onde tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó. É nessa correntinha aqui. E você vai prender nesse aqui, tá vendo, ó. Ó. Aí, você vem aqui. Puxa a sua corrente aqui, ó. E vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Tá vendo? Um ponto baixíssimo, na verdade, ó. Puxei. Laçada na agulha. Agora, eu venho aqui dentro pra trabalhar, ó. Um ponto alto. Nós já temos, com as três correntes, a gente já disse que é um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui. Ó. Agora, eu conto como três pontos altos. Quatro pontos altos. E cinco pontos altos. Tá? Cinco pontos altos. Vou fazer três correntes. Tá? É que eu vou fazer três correntes. E venho aqui, ó. Eu não vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer ponto baixo, que eu acho mais fácil. Tenho uma certa dificuldade com os pontos baixíssimo. Então, eu vou dar continuação aqui. Vou fazer mais cinco pontos, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Não sei se vocês têm dificuldade com ponto baixíssimo. Mas eu tenho, gente. Por causa do meu ponto, que é apertar da armaria. Uma corrente. E aí, eu venho aqui, ó. No meio desse ponto. Tenho quatro pontos. Venho aqui no meio, ó. Eu faço aqui. Uma corrente. Venho aqui e vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. É mais rápido. Venho aqui e faço cinco pontos altos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma corrente. Venho no meio dos pontos, faço um ponto baixo. Uma corrente e repito aqui, ó. Novamente. Então, a gente vai fazer dessa forma. Até completar aqui, todas essas pétalas, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal. Finalizei. Fiz aqui todas as minhas pétalas. Ó. Fiz aqui meus últimos cinco pontos altos. Então, a gente ia marcar daqui, ó. Bem aqui. Pra gente prender o outro lado, ó. Então, eu venho aqui, ó. E vou puxar aqui a minha linha e fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra gente tá prendendo aqui a outra pétala. Pronto. Fiz um ponto, uma correntinha, um ponto baixíssimo, tanto faz, ó. Ó. Então, aqui nós temos a nossa pétala presa. Eu vou cortar a minha linha aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal. Finalizei a minha flor. Depois, vocês vão acertar ela tudo pra ficar direitinha, tá? Vão puxar pra ficar direitinho. E vocês podem tá usando também, gente, a linha que vocês tiveram acostumado. Agora, a gente vai tá usando a linha amarela. Pra gente fazer os peixinhos que vocês viram. Acho que o nome é peixinho, né? Creio que seja. Olha aí. Então, eu venho aqui. Ó. Fiz aqui a minha laçada. Tá vendo aqui, gente? Olha. Bem aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês qual foi que eu fiz. É nessa aqui. Tá vendo? Ó. Então, eu venho aqui, ó. E faço nessa aqui. Tá vendo? Bem aqui. Eu vou prender aqui no meio a minha linha. Ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Foi nessa daqui que eu fiz, ó. Ó. Tá vendo? Bem nessa carreirinha aqui, ó. Eu vou prender a minha linha aqui. Prendo a minha linha. E vou subir aqui. Uma. Uma. Ó. Um ponto baixíssimo. Pra que ele não fique muito... Pra que se a gente fizer ponto baixo, ele fica muito indelicado, ó. Então, em cada correntinha dessa, você vai trabalhar um ponto baixíssimo, ó. Ó. Descendo até chegar na última corrente, ó. 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 Ponto baixíssimo. E vamos descer. Em cada correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Que escapou o meu aqui. Ó. Ó. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Tá vendo? A gente vai descendo até chegar aqui na última corrente. Aqui foi onde a gente deu a laçada, correto? Eu vou vir bem aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou passar aqui dentro. Vou pegar a minha linha aqui e vou fazer aqui, gente, 12 correntes, ó. Ficando assim, tá vendo? Então, agora eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Mesma coisa. Laçada na agulha, eu venho na terceira corrente e boto um ponto alto. Faço duas correntes, prendo no mesmo lugar com um ponto baixíssimo. E vou descendo, ó. Ponto baixíssimo. Em cada correntinha, eu vou fazendo aqui um ponto baixíssimo, ó. Até a gente chegar na última, ó. Vamos sempre fazendo um ponto baixíssimo aqui pra cada corrente, ó. E vamos descendo aqui, ó. E a gente chegar lá na última, novamente, aqui. Cheguei aqui, ó. Ó. Venho aqui, no mesmo lugar aqui, ó. Que eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, pego aqui, passo aqui por dentro e subo, novamente, dez correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçada na agulha, eu venho na terceira e repito. E assim, eu vou fazer até chegar ao final. Duas correntes. Eu venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. E vou trabalhando agora, gente, ponto baixíssimo, novamente. Em cada correntinha, um ponto baixíssimo. Ó. Até chegar lá no final. Tá bom? Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. No mesmo lugar, eu vou fechar aqui, ó. Puxo aqui, faço uma corrente. E eu já cortei minha linha que eu vou arrematar. E pronto, ó. Tá bom? Agora é só você pegar, fazer arremate do seu jeito e queimar. Ficamos assim, tá vendo, ó? Com dez, essa aqui com dez, com doze, com dez. Se você quiser fazer mais de três, também, você pode fazer. Aqui, pessoal, tá prontinho. Ele fica escondidinho aqui dentro, ó. Conforme na hora que você puxa aqui, ele vai ficar escondido. Então, gente, esse aqui, você sabe que ficou assim, porque é pra gente colocar em cima do nosso cobre-bolo ali. Agora, aqui, essa flor. Se você quiser pegar e tiver cola quente, você pode pegar aqui e prender, ó. Cada pétala, você prende aqui numa dessas folhinhas aqui ao meio, ó. Nessa pétala bem aqui que fica aqui no meio, tá vendo? Essa aqui, ó. Ai, gente, desculpa aí o barulho. Tinha alguém andando de moto aqui, pessoal. Desculpa aí. Então, aqui, se você quiser, quando você for fazer ele, ó. Fez aqui uma, duas, a terceira pétala. Se você já quiser prender aqui, ó, também pode, tá? Aí, é uma coisa que você pode escolher. Prender ou deixar assim, soltinha. Ou pega uma cola quente já depois de pronto. Vem aqui e cola, ó. Tá? Pra ficar mais fácil. Então, eu vou botar o meu aqui no meu cobre-bolo. Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso trabalho final, ok? Aqui, pessoal. Prendi aquele negocinho lá que eu comprei, ó. Que eu falei que eu tinha comprado. Mas você pode botar também até uma argolinha aqui. Mas eu acho que esse aqui fica melhor. Porque aí você prende junto com a toalhinha aqui em cima. Né? Junto com o pano. E quando você quiser lavar, é só você soltar. Porque é o parafusinho. Solta, lava e bota de volta aqui no seu cobre-alimento. Cobre-bolo. Aí, o que você... Olha só que gracinha, gente. Que eu gostei bastante. E eu digo pra vocês assim. Que eu acho que vocês, quando for você soltar fazer. Se for um cobre-bolo, assim, desse tamanho do meu. Você pega e faz uma carreira a mais antes de começar a diminuir. Tá? Pra ficar bem aqui em cima. Tá vendo? Eu queria que ficasse bem aqui em cima. Mas como eu falei pra vocês. Como eu expliquei pra vocês. A gente tava fazendo essa peça aqui juntos. Então, eu não fiz uma segunda peça. Eu fiz aqui junto com vocês. Então, quando você for fazer. Pode fazer uma carreira a mais. Dependendo da linha que você for fazer. Tá? Por isso que é bom você dar uma medida aqui. No que você tá fazendo. Se for essa linha de prolipropileno. O meu ponto é bem pequeno. Então, eu faria mais uma carreira. Né? Antes de começar as diminuições. Tá? Ou, você faz também. Aqui, em vez de ficar com três pontos. Você faz mais uma carreira. Pra ficar apenas com um ponto. Antes de você fazer. Antes de você fizer. Antes de você fazer mesmo. Né, gente? Essa carreira aqui. Só de ponto alto. Tá bom? Então, você também pode fazer dessa forma. Se você fizer todas as carreiras. E ver que tá pequeno. Ficou assim. Não ficou. Eu não sei. Se o que vocês acham tá bom assim. Ou a gente deveria ter feito um pouco maior aqui. Pra cobrir mais um pouco. Né? Aí, se você quiser um pouco maior. É só você fazer aqui, ó. Em vez de três pontos. Deixa com um ponto só. Faz mais uma carreira. E depois você acrescenta essa carreira aqui de ponto alto. Aí, vai depender muito do seu ponto. Da linha que você tá usando. Tá bom? Eu gostei bastante do resultado. Eu espero muito que vocês gostem. Tá, pessoal? Que vocês venham tá fazendo. Se vocês fizerem. Mande pra mim foto lá no Instagram. Que é Lulu e Seus Crochês. O nome do Instagram. Tá? Por lá eu recebo as fotos de vocês. Eu compartilho. Ok, gente? Então, é isso. Convido a você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Venha fazer parte aqui da nossa família. Tá bom? Então, nossa aulinha de hoje foi essa. Espero que goste. Tá bom? Vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!